Não, eu achei pouco aí, dinheiro do dia, não me pediu Não tem nada não, eu nem esqueci, eu vou jogar mesmo Uma hora deixando, não jogou um minuto Só botou o sapato no pé, abriu mais Bito, fica aqui Você gosta também Rapaz, deixa eu falar um negócio Se você marcar e o Alberto não vê, você pode falar Alberto eu vim, pegou, quem ficou naquela Você deu um, ele deu outro, ele não marcou Você viu melhor que ele É experiente, mas a visão já está mais avançada A visão já está gestada É, ele já pintou muito Mema falou aqui que Alberto está mais cansado que o jogador Como é que ele sabe Ele viu andado aqui, andando para marcar Pim, pim É, ele só caiu aqui Aí vem o nome, pô, eu falei, bota aí Não foi só ela não Não foi só ela não Cadê o Valdo? Cadê o Valdo? Cadê o Valdo? Cadê o Valdo? Cadê? Oi? O próximo jogo da gente é com quem está a gente A gente está mexendo igual Bora É massa Não vai poder Abre Não vai poder Ei, 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 ei Eu tô caminhando Eu tô caminhando Não eu tô caminhando Eu tô caminhando E aí É, e aí Ta a mão, véi É É Eu tô com meus Ué 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 Agora o Natchit Agora o Natchit Agora o Natchit A apertura Vai, Camila! Vai, vai, vai! Sobre aí, sobre aí, sobre aí! Vai, não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos fazer o primeiro! Vem pro Valente! Vem pro Valente! Vem pro Valente! Vai lá, pô! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tem dois minutos aí, pai. Três. Vem ali. Aí, vence! Aqui, aqui, aí! Vai, vai! Valeu, pai! Vem ali, vai, vai! Milha quadra, Milha quadra, Milha quadra, Milha quadra... Vem da correda Vem lá Vem sair Vem Isso me chamou o virego Vem fazer Vai vamos Vem Bola em nossa Olha Bola em nossa Bola nossa Bola em nossa Bola em nossa 1, 2, 1, 2, 1. Boa palma! Vou por! Você é seu boneco! Bora, Adil, pro seu lugar. Boa! 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 Saúl! Saúl! Maranhão empatou. Boa! 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 Boa. Boa! 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 Boa- lack umainiно! Boa! Boa, Boa! Boa! Agora no goleiro! Agora no goleiro! Vai no goleiro mesmo. Gol! É 3, moço! É 3! É 3! É 3! É 3! Falta 3! É 3 aqui! É 3! É 3! É 3! 3 falta! 3 falta! 3 falta! É 3! É 3! Corêa! É 3! É 3! Estrano! O pano está acabando! Ei! 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 Ouvir, ouvir, você é o técnico, os outros sentem aí, só levanta se for aquecer. Ouvir, 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 ouvir... Do кого pudiste ir para o Vida? Do colegas viva para os fatos dos talhotos da pete, Obrigado. Não tem pressão, não, tu não pegou. Não pegou pra todo mundo jogando, então... É pra ganhar. Não tem nada, tem que ter pra ganhar. Não tem nada, não tem nada. Todo mundo joga, a gente tá ganhando. Beleza, vai agarrar, não é? Vai agarrar, não é? É o que ele tá ganhando, muito cansado. Vamos aí! Desanindo da corrida. Oi! Oi! Pra palma, pra palma, pra palma! Pra palma, pra palma! É! É! Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, cara. É, não tem nada tempo... Vamos, vamos, vamos! Ateu! 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 Pô! Correia! 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 Deixa as placas na ordem logo. Onde é que? Toda hora você passa um vexame danado para atacar? Não passa nada! Bota na sequência. Bota na sequência, mas a mesma que tem. Paralho! 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 Passar pelo brilhão, né? Paralho! Ia passar, bicho! Passar pelo brilhão Praалho! O que é isso? Adalto Brasileiro Você achou a placa ligeira 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 Você achou a placa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá. 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 É melhor, é só um alérico. Se amassou, não se enrola. Ação do mundo. Está me enganando? Vamos! 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 Ó, Rui Bejini! Vamos! Vamos! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.